Às vezes gostava de poder jogar mais ou menos assim CS, mas por outro lado não faz sentido de dar um headshot nos pés. Não diz. Olha, a minha mãe deu-me muito bonito e um Métis pintado. Quando eu fui abrir caixas. Mas espera que ela me desse efez, mas pronto. Um Métis pintado até é bonitinho. Cala-te caraco, que abusador. Abusador de crianças. Aiê puto, que abusivo. Também a gente não vai conseguir jogar rock. Achas que não, caraco? Não, não. No máximo tu vai jogar 600 de pinga. Por isso. Epá, eu não sei. Qualquer coisa apontada no Diogo, por isso ele é que está alagado. Não, a culpa é tua, porque tu és o Karma. Ainda gostava de saber essa história. Puto, mas é preciso lembrar-te sempre a minha história com o Karma. Por acaso, podes-me lembrar que eu desconheço. Não, caraco, não faço a ver. Porquê? Eu relembro. Vês? Já estamos a jogar Rocket. Eu relembro. Calma, puto. É tão rápido. Quando um gajo é nuvo no Rocket League, pensa que a bola vai entrar. Os gajos estão na última hora. E um gajo desbola antes da bola entrar. Olha lá. GOLO! E eu dizia sempre essa porquinha. Conclusão, a puta da bola não entrava e eu perdi a maior parte dos jogos. Ou seja, ele era o número. GOLO! Tuma, um zero. E eu, aqui a voar. A fazer um caralho. E eu a chegar. Eu estava quase a chegar. Quais ver eu a chegar? Ó. Tuma e eu. Parecia mesmo ali no tempo certo. Eu também já fiz isso. Eu estou-vos a ver a tentar marcar em gol. Eu já marquei um. Já estou satisfeito para hoje. Vou arrebentar alguém. GOLO! Rementei! Olha Gui, clica aí no tab só para veres que eu sou mágico. Marquei um gol com zero chutes. Oaaaah! Spawno lá dentro. Spawno lá dentro. Sério, estava? Olha! Toca, 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 toca! GOLO! Caralho! E o Cabo 1 passa por aqui, vai de chile. Hehehe, bom boost! Ele passa, vai de chile. Hehehe, vou para o boost! O Cabo 1 tem um jogo online. Ó Cabo 1, sai daí, pá! Ah, ah, sorry. Estava a dormir na baliza. Literalmente não atreves-te. Hahahaha. Hahahaha. Ah, ok. O Lion está com uma net boa. Há-des-ver. Há-lá-los, bútu. Há-lá-los, bútu. Há-lá-los, bútu. Há-lá-los. 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 Há-lá-los, bútu. 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 Há-lá-los, bútu.